Devido à pandemia do Covid-19, escolas da rede estadual, municipal e particulares de todo o Brasil suspenderam as aulas, deixando as crianças e adolescentes em casa por mais tempo. Muitas instituições e autoridades de ensino têm procurado municiar as famílias com conteúdos educativos para serem aplicados em casa. O objetivo é minimizar o impacto da perda de aulas durante os meses de quarentena e dar continuidade ao currículo escolar. Com os CMEs de Capitão Leone das Marques também fechados, os pais com crianças pequenas estão tendo que criar uma rotina de aprendizado para os filhos em casa. Os responsáveis também deverão aproveitar a oportunidade para estreitar os laços com as crianças, lembrando que não é férias. Diante disto, como todas as escolas e colégios, os CMEs também estão entregando as atividades remotas para os pequenos fazerem em casa. Carmen Barea, coordenadora pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Primavera, de Capitão Leone das Marques, fala das dificuldades no ensino à distância e orienta os pais com dicas de como manter a rotina de aprendizado em casa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Interativa, em especial aos nossos pais e aos nossos alunos. Em tempos de pandemia, momento em que estamos vivendo, algumas atividades do nosso cotidiano, como arrumar a casa em parceria com os filhos, organizar os seus pertences, os seus brinquedos, o seu quarto, são atividades que desenvolvem a autonomia da criança e o que temos que levar em consideração essa nossa faixa etária. Cantar músicas, ler histórias, conversar com os amigos e familiares utilizando a tecnologia também são momentos em que ocorrem aprendizagem e que também estão presentes nos conteúdos curriculares. Em casa, a rotina de estudo pode se tornar um momento de interação afetiva entre pais, filhos e escola. Mesmo não sendo fácil, foi essa a única opção que nos foi dada até agora, para que as nossas crianças continuassem a estudar, mantendo um vínculo com seus professores e colegas. Também falo como mãe, que não é fácil para nós pais repassar esse conteúdo aos nossos filhos. Por mais que as professoras expliquem e que também temos contato com elas via WhatsApp, e com a coordenação, muitas vezes não encontramos os recursos pedagógicos que aqui na escola teria a ofertar, para que o aprendizado acontecesse da melhor forma. Sendo que essas atividades, elas foram adaptadas para a realidade do ambiente familiar, onde nem sempre seria realizado no ambiente escolar, da mesma forma que está sendo proposto. Buscamos também propor atividades que priorizam os eixos estruturantes da educação infantil, que são as brincadeiras e as interações. Vou falar também em alguns pontos sobre o brincar. Quando incentivamos a criança a brincar, estamos desenvolvendo nela aspectos físico, social, cultural, afetivo, o emocional e o cognitivo. O brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa, não somente sendo um lazer, e sim um ato de aprendizagem. É brincando que a criança se constitui como ser humano. Também vou falar sobre algumas dicas de como realizar essas atividades remotas em casa, apontando possíveis caminhos para tornar a rotina de casa mais tranquila, mais prazerosa, alinhando o trabalho, estudo e as tarefas domésticas. As dicas são, sempre ter um horário de dormir e acordar, mantendo uma rotina a essa criança. Organizar o material a ser utilizado no momento da realização da atividade. Sempre ter o estojo, o caderno da atividade proposto pela professora, não deixando a criança se despertar nesse momento. Organizar o espaço, um lugar arejado, tranquilo, claro, onde se possa manter a atenção da criança. Respeitar o tempo da criança. Não forçando ela a realizar a atividade, caso não queira, naquele momento. É muito importante que vocês pais respeitam o tempo do seu filho. Valorizar. Elogiar o que a criança fez, considerando o seu esforço ao realizar a atividade. Sempre colocando muito bem, meu filho, parabéns, o que você fez está lindo. É isso mesmo, a professora vai ficar muito orgulhosa quando receber essa atividade. Sempre valorizar o que o seu filho fez. Passar segurança. Nesse momento em que você está ajudando o seu filho, que enquanto pai e mãe, você não tem o olhar pedagógico que a professora teria. Mas é você, pai, que está nesse momento ao lado do seu filho. Então, passar a segurança é fundamental. Incentivar a realização de atividades domésticas, junto com as crianças. Incentivando o desenvolvimento de sua autonomia. Ou juntar o brinquedo, como falei antes. Ou organizar o seu quarto. Desenvolve na criança a sua autonomia. Desenvolver a fala, a oralidade com a criança. Dialogando com a mesma. Contando histórias. Pedindo para que ela reproduza as mesmas. Contando histórias antigas. Sempre dialogando com a criança. Estamos observando também que as nossas professoras estão fazendo vídeos. Para estreitar esse vínculo entre o aluno e o professor. Que nesse momento é muito importante. Nós, no nosso CEMEI, a nossa faixa etária é de crianças bem pequenas. Então, nesse momento, antes de começar a pandemia. Elas estavam passando pelo processo de socialização. Muitas estavam se adaptando ao ambiente escolar. Sendo que agora teve esse recesso, essas atividades remotas. Ao voltar, teríamos que nos reorganizar e buscar esse vínculo novamente. Então, o que as nossas professoras estão fazendo é não deixar esse vínculo se acabar durante essas atividades. Elas mandam atividades, vídeos motivacionais. Colocando que a criança se sinta um pouco dentro do nosso CEMEI. E isso é muito importante. E para finalizar, eu queria agradecer a todos os nossos pais. Que nesse momento não estão medindo esforços. Para junto com nós, escola, realizar as atividades remotas. Sabemos que todos têm seus afazeres. Mas que juntos vamos vencer mais esse desafio. Enquanto a equipe do CEMEI Primavera fala em nome de todas as nossas professoras. Equipe de apoio que somos gratas a todos. Pois sem a família não adiantaria de nada o nosso esforço. Estamos dando o nosso melhor e estamos à disposição de todos. E claro, quero deixar um recadinho especial para todos os nossos alunos. Estamos com saudades de vocês. Sem vocês, o nosso CEMEI não é o mesmo. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Marcos Pedersen.